Oi, pessoal! Hoje eu vim gravar o vídeo pra vocês de uma coisa que eu vi hoje no Facebook. Uma pessoa comentando que não sabia como colocar uma foto sem precisar cortar a mesma no Instagram. Então eu vim mostrar pra vocês um jeito muito fácil de postar foto no Instagram sem precisar cortar. Você vai precisar baixar esse aplicativo aqui no Crop. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Vocês podem baixar, ele é grátis no Play Store. Daí você vem editar, edite, né? Vai na foto que você tirou, na foto que você quer postar. Vai em cima aqui no ríquido de compartilhar. Instagram E pronto! A sua foto vai ficar dessa forma aqui no Instagram. Não vai precisar cortar nada. Aí você vem aqui no ícone azul, em cima, porque tá tampando um pouco. Pode colocar o efeito que você quiser. Avançar. Colocar as hashtags que você costuma colocar, que você gosta, né? Ou que tem a ver com a foto. E compartilhar. E tá aí a foto sem precisar cortar. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com seus amigos, dê joinha. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Mil beijos. Tchau! Mil beijos. Mil beijos.